E o WhatsApp que anunciou hoje que vai aceitar o envio e recebimento de dinheiro? E sabe qual o banco que vai ser o primeiro a fazer isso? O Nubank! Salve, salve, meus amigos! Aqui é Alex Coimbra para trazer uma ótima notícia para você, cliente do Nubank, e para todos os clientes de todos os bancos, porque isso vai acontecer futuramente, mas para o Nubank isso já vai se tornar realidade nas próximas semanas, que é o envio e recebimento de dinheiro via WhatsApp. Nossa, até outro dia para você fazer transferência de dinheiro, você tinha que ir num caixa eletrônico ou na boca do caixa, aí você pagava aquela taxa maravilhosa que era R$11,00, ou até mais, para transferir o seu dinheiro, e agora você simplesmente vai mandar dinheiro do mesmo jeito que você manda uma mensagem para o seu crush. Que te ignore e você continua mandando mensagem. Pare de fazer papel de tonto. Enfim, o Nubank vai sim participar desse movimento do WhatsApp, que na verdade é um lançamento do WhatsApp, e você deve saber que o WhatsApp pertence ao Facebook, o Facebook tem uma ferramenta chamada Facebook Pay, e o Nubank vai se associar com o Facebook Pay para poder oferecer esse serviço. Eu vou te contar com detalhes, mas se inscreve no canal, assim você fica sempre atualizado e clica no like para você não esquecer depois. Tem um cupom aqui na descrição para você pegar agora, você ganha R$10,00 no RecargaPay, pode pegar. Para você fazer a transferência via WhatsApp, você precisa ter a função débito do seu Nubank. O Nubank nasceu como um cartão de crédito. Apesar da maioria ter o débito e não ter o crédito, também existe quem tem o crédito e não tem o débito. Se você não tem o débito, você precisa solicitar a liberação da função débito. Daí sim, você vai passar a contar com a conta do Nubank, anteriormente conhecida como Nuconta, e aí você vai estar apto a fazer a transferência de dinheiro via WhatsApp. O que vai facilitar muito, por exemplo, para comerciantes, pessoas que fazem a entrega via delivery, tem gente que faz isso automaticamente através daqueles aplicativos de delivery. Mas o aplicativo de delivery tem uma comissão. Então, no caso de você comprar diretamente pelo WhatsApp, o lojista não paga a comissão para um outro aplicativo. Ou seja, o seu pedido do aplicativo pode sair mais barato, se você pagar direto do WhatsApp. Outras coisas que você pode fazer, você pode simplesmente fazer cobrança por WhatsApp, você que presta serviço, você é autônomo, ou você pode pagar um amigo seu que você está devendo faz tempo, enfim. Outro, atribuições não faltam. O importante é saber que você tem facilidade, que realmente é muito simples de usar. Qualquer pessoa hoje consegue usar um WhatsApp, e vamos falar na prática como isso vai funcionar. Olha só, sempre que você abrir o seu aplicativo do WhatsApp, você vai ter várias opções ali, como você já tem, para mandar GIF, para mandar mensagem de texto, para mandar foto. Você também vai ter ali uma opção para enviar um pagamento. Então, essa opção vai aparecer para você aí. Então, você pode fazer transferência para familiares ou amigos, em grupos ou particular, ou você pode pagar por algum serviço para quem está usando a plataforma WhatsApp Business, que aí você pode ter certeza que você está pagando para uma loja, para uma empresa. Vai ter uma opção dentro do WhatsApp chamada Pagamentos. E dentro dessa opção que você vai acessar, que eu não consigo mostrar agora, porque isso ainda não existe, mas você conseguirá fazer em breve, você já está sabendo aqui primeiro, você vai ter que associar dentro da opção Pagamentos, o seu cartão do Nubank. Então, primeiro, você vai clicar em Facebook Pay, aí você lê os termos, aceita os termos, se você estiver de acordo. E aí você vai criar uma senha, um PIN, para o Facebook Pay, para que você tenha certeza que ninguém vai usar isso, além de você. Aí você faz um cadastro, coloca seu nome, seus dados pessoais, aquela coisa que é necessária, afinal é do seu dinheiro que nós estamos falando. Você coloca também os dados do seu cartão, do Nubank. E aí você vai receber um código de seis dígitos, para você digitar no aplicativo do Nubank, para poder validar essa transação. Depois que você fizer a verificação desse código, já está pronto, o seu cartão Nubank já estará associado ao Facebook Pay, e o WhatsApp, por sua vez, já vai ter o Facebook Pay incorporado ali, porque o WhatsApp é do Facebook, e você já vai conseguir fazer transferências via WhatsApp. Se você estiver pensando em fazer uma festa com seus amigos, e cada um tem que dar R$100,00 para alugar chácara, comprar carne, bebida, enfim, você pode fazer um grupo, cada um vai lá, paga os R$100,00 no grupo, olha que facilidade, já está pago, não precisa mais ficar contando papel, para de usar dinheiro de papel, porque você pega doença com esse negócio, e é desnecessário, começa a usar o cartão, em todo lugar aceita cartão, para de usar dinheiro de papel, você não está mais em 1992. Ah, e se você estiver fazendo o pagamento, para uma empresa, que use o WhatsApp Business, aí você consegue pagar até mesmo no crédito, que aí é bem melhor, né? Ou seja, o crédito está restrito, somente para você pagar lojas, serviços que são, de fato, empresas que estão cobrando de você, e não um amigo seu, que está querendo que você pegue o seu dinheiro do cartão de crédito, e paga alguma coisa para ele, que isso daria ruim, né? Mas não é para dar ruim, é para dar bom. O Nubank vai ser o primeiro banco digital, a implementar esse recurso, que na verdade, não é o Nubank que inventou, quem inventou isso foi o Facebook, que está adicionando essa função no WhatsApp, pelo Facebook Pay. A grande vantagem do Nubank, é que o Nubank está antenado, para ser a primeira empresa a oferecer esse serviço. Então, se você é cliente do Nubank, você já está sabendo dessa novidade, mas não deixa de divulgar com seus amigos, já que você vai mandar dinheiro pelo WhatsApp, manda esse vídeo também, manda lá no grupo, mostra para o pessoal essa novidade, que com certeza todo mundo vai gostar. E já avisa aquele camarada seu que está te devendo, que agora ele vai ter que te pagar, vai ter que dar um jeito de pagar você, nem que seja pelo WhatsApp. O que você achou da novidade? Você acha que vai dar certo? Eu acho que vai dar certo, né? O Banco Central já tinha anunciado o PIX, que é uma outra coisa para você fazer pagamento também, assim, rápido, sem pagar taxa. Eu já falei do PIX, o link está aqui na descrição, e agora a gente tem essa facilidade também. Eu vou dizer mais uma vez, para de usar dinheiro de papel, que isso aí só transmite doença, e só serve para fazer fila na porta do banco, fila no caixa eletrônico, fila na casa lotérica. Gente, com um cartão de crédito e uma carteira digital, você paga o que você quiser, você não precisa mais ficar pegando dinheiro na mão. Estou falando por experiência própria, eu só tenho R$20 no carro, caso alguém venha me assaltar, eu tenho que dar, né? Porque eu moro no Brasil, e infelizmente no Brasil, você dá o dinheiro para o assaltante, ou ele te mata. Fora isso, eu não uso dinheiro de papel. Quero saber a sua opinião, comenta aqui embaixo, que agora eu estou indo nessa, volto no próximo vídeo com um novo assunto. Espero você e tchau.